A Polícia Federal realizou nesta segunda-feira a maior operação do ano contra a lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. A operação Enterprise desarticulou uma organização que utilizava laranjas e empresas fictícias para lavar o dinheiro do tráfico. 400 milhões de reais em bens comprados com o narcotráfico foram apreendidos. Durante as investigações, a Polícia Federal também fez uma apreensão de 50 toneladas de cocaína em portos brasileiros, uma das maiores apreensões da história. A quadrilha era especializada no envio da droga para a Europa.